E aí, baby, será que miou o cinema? Não sei. Vem com nós, vocês vão ver o que aconteceu. Chegou a neve. E o dia está super lindo. Eu amo neve. Amo neve. Eu estou muito animada. Você falou o quê? Você gosta da neve? Gosto. Você gosta muito de neve, baby? Oh, baby, não! Você falou que gosta da neve? Não, não é minha cara. Olha aqui, galera. Olha o posto, galera. É, o posto também está cheio de neve. Não esquece desse like, hein? Pelo amor de Deus. Está menos 8 graus. E a gente veio aqui gravar para eles, né? É. Não está dividido. Eu estou feliz. Pega aí a neve para o pessoal ver. Pega e faz assim na tua mão para eles ver. Olha aí, mostra aí a neve. O que as pessoas gostam de ver. Olha aí, gente. Essa está uma neve que não está muito úmida, nem líquida. Está neve mesmo, né, baby? Está neve perfeita. É a melhor neve que tem. É neve que se pode pegar para fazer sorvete. Até com neve essa gordinha pensa em comida, mano. A gente ia fazer boneco e tal, mas não tem. Ela não está ficando muito, né, forte para boneco. É porque não tem tanta neve. É, e também não tem, é. Vamos ver se mais para frente neve é mais. Mas acho que não. Isso aqui é o que nós normalmente temos sobre o inverso aqui. Não, ano passado teve mais, baby. Mas isso foi anormal. Bom, e pelo que a gente viu aí, galera, a gente vai conseguir ir para o cinema sim. Galera, tem umas placas aqui dentro do nosso condomínio. Eu acho que em outros lugares também eles fazem isso, né, Gordinho? Sim. Que é isso aqui, olha. Olha essa placa. Freeze Warning, ok? Eles estão falando para você deixar a sua pia. Todas as torneiras, mesmo as torneiras das torneiras, abertas. Sim, e é tipo não aberta totalmente, pingando. Só um pouquinho. Por quê? Deixa lá, você vai ver se vai ter água à noite. Exato. E também você tem que deixar seu ar quente ligado. É. Tem gente doida que acha que só a ladeira basta e não precisa ligar o ar quente. E aí congela tudo. Então eles mandam todo mundo deixar o ar quente ligado. Eu acho que os gansos adoram esse clima. Não, não adoram. Não? Eles estão todos lá na neve? Sim, mas esse não é o clima preferido dele. Então galera, não está tão fundo, não é, Gordinha? É, mas é legal, bacana. Olha os carros, os carros estão todos cobertinhos, gente. Olha em cima aqui desse murinho aqui. Esse é o nível da neve que está, gente. A mulher só sabe tirar foto nessa época, gente. Só foto. Foto atrás de foto. Morra, olha aqui, ó. Ah! Aqui, morra. Que chato! Pega, joga em mim aí, duvido. Duvido? Joga aí. Seja forte. Não, ó, eu estou com a câmera. Eu miro. Então vá, joga em mim. Força! Au! Minha cabeça veio. Olha! Ai! Ah! 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 Olha isso! Ai, meu Deus do céu! Tem mais, amor? Que olho! Que olho! Amor, vem cá! Amor! 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 E aí, gordinha. Galera, saímos já aqui do cinema. Aqui a pouco a gente vai pra casa, mas antes a gente vai tomar um cafezinho ali. Sim, o café é bem quente e vai descer muito bem nesse fio. Igual a gente fez da outra vez. Agora deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. O tamanho que é isso aqui é exatamente do tamanho da cabeça da gordinha. Não, é maior. É minha cabeça e meu pescoço. Dessa vez a gente gastou um pouquinho mais lá, galera. Gastamos em torno de 34 por conta do pote, né? Como a gente falou da outra vez, o pote é 21. Tá louca pra tomar café, né? Sim, eu quero. E aí, galera. Bom, já estamos em outro dia, né, gordinha? Sim. E estamos aonde? Estamos na loja Target. Sim, galera. A gente tá na procura aí de uma luvinha pra mim. A gente não tomou café ontem, né? Não. Estava fechado o Starbucks, galera. Por causa da neve. Sim. E a gente mostra um pouquinho lá fora pra vocês daqui a pouco, qual é a situação dessa neve. Tem uns chapéus. O que é isso? O que é isso? Estilo é esse aí. Gangster? Sim. A gente tá indo aonde agora, baby? Na Ross, né? Sim. Aqui? Qual o nome desse local mesmo, baby? Nashville West. Nashville West. Onde tem essas lojinhas todas. Tem pouca neve, galera. Pouca. Olha só. De ontem pra hoje. Só isso, ó. Isso. Isso aqui, ó. Pouquinhas coisas. Lá no nosso... É sério. Você jogou neve em mim? Joguei. Mas lá no nosso condomínio, galera, como eu tava falando, ainda tem um pouquinho mais. Mas eu acho que amanhã já não vai ter praticamente nada, né, gordinha? É. Pode ir não, gordinha. Tchau. Pode ir não. Tchau. Pode ir não, gordinha. Gordinha, vem cá, gordinha. Vem cá. Gordinha. Gordinha. Olha como ele troca a esposa dele. Você tem que sair fora. É, galera. Não achamos a minha luva. Não tinha aqui na Target. Tinha na Target. Mas eram luvas finas. E piores que a minha. Sim. Não tinha nada na Marshalls. Não tinha nada na Ross. É. Ferrou. Ferrou geral. Mas a gordinha, ela comprou duas coisas pra ela. Mostrei. Uma garrafinha pra ela. Olha aí, galera, que legal. Da hora, né? E a gente pagou isso aqui, ó. Sete dólares. Com taxa deve ter dado sete... Uns quebradinhos, né, gordinha? Sim. Ela comprou esse véu, né, gordinha? Sim. Você não tem nenhum assim, vermelhão assim desse jeito, né? Não, não tenho. É um vermelho de verdade. É aquele tipo de vermelho que não brinca. É um vermelho sério. Que diz, eu sou vermelho de verdade. Falar uma coisa pra vocês. Se vocês casarem com uma mulher que usa véu, se preparem. Porque ela vai querer comprar um por semana. Estava 15 dólares no papel. Quanto que a gente pagou? Ah, 11 e algumas cobradas. Alguma coisa aconteceu lá no registro deles. Abre, comprou um café. Qual o nome do café? Tuxedo Latte. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, tá meio desmontado, gente. Tá? Mas olha só, tem um chocolatinho com creme. E é isso, né? E tem um chantilly em cima. Você já tomou? Sei. Já. Uma vez já tomei. E gostou? Amei. É deliciosa. Toma aí, então. E galera, eu tô tomando um cafezinho hoje porque tá um frio do cacete. Tão menos 10 graus lá fora. E eu tô tomando... Eu não vou abrir porque não é igual da AB que tem várias coisinhas em cima. É o white chocolate. Mouca é o único que eu tomo no Starbucks, né? É o que você mais gosta. Um brinde. A quem? A família em seu. É nóis. Até aquece o corpo. Teve gente falando nas redes sociais, se você não segue as redes sociais, eles têm que seguir. Porque vocês estão vendo só agora, né? Pessoas que seguem a gente na redes sociais já viram, ó. Faz tempo que a gente posta antes lá, né? Falaram, nossa, que inveja de vocês. Traz esse frio pra cá. Galera. Olha isso. Tá vendo esse vermelho na boca aqui? Aquele vento que parece uma faca na pele. Às vezes eu sinto até na minha bundinha, gente. O frio vindo, pegando forte. Não, e é sério. A gente tava vindo... A gente tava vindo pra Target. Eu andando, eu falei, vamos logo. Porque o frio tá batendo na minha calçadinha e não tá aguentando. Tá entrando junto. Sério, galera. Ô, tenso, tá? Tenso. Vocês acham que aquele friozinho só relaxa? Friozinho com cobertãozinho e tá tudo certo? Não, é forte, galera. É um frio muito, muito forte. Tem horas que é gostoso, mas tem horas que machuca, galera. Nessas horas, quando estamos com um cafezinho quente e estamos dentro de um lugar, é muito, muito bacana. E é claro que a neve é linda de se ver, sim, muito, cara. Eu adoro ver todos os climas, sabe? Tipo, o verão, como fica as plantas. Na primavera, o outono, as folhas caindo. No inverno, quando tem neve. É legal, é bonito. Eu sei que é bonito. Mas de todos, o que eu mais odeio é o inverno por causa que machuca muito, cara. Você não consegue... O meu corpo treme muito, velho. Sério. Ela ama. Eu gosto. Teve um dia que aqui, galera, meu dedo, essa parte aqui, ó. Ela viu, tava cortado. A pele começa a ficar cortada só por causa do frio. Ah, Daniel, mas passa creme e coisa nos lábios. Eu passo? E mesmo assim, corta. Vamos tomar um cafezinho, né? Vamos. Que namorar um pouco. Tchau, gente. Galera, antes de finalizar o vídeo, eu quero avisar vocês, pra vocês que querem bem cientes, que os vídeos do Casal América são terças e sextas. Não é mesmo? É. E estamos soltando eles às 10 horas da manhã aí do Brasil, pra fazer uns testes. Se der certo, se vocês curtirem, digam aí pra gente também nos comentários. E pode ser que saia vídeos em outras datas da semana aí, algum quadro diferente e tudo mais. E lives, a gente tá vendo aí direitinho que dia vai lançar. Digo também aí nos comentários que dia e que horário seria melhor pra vocês. Final de semana não rola, né, gordinha? Porque final de semana é os dias que a gente sai pra gravar resumo pra vocês, tá bom? Bom, galera, vai ficando mais um vídeozinho por aqui. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa um grande like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva nesse botãozinho vermelho aí embaixo. E também ative esse sininho que tá aparecendo aí pra vocês, para não perder nenhum videozinho desse casal fofo, lindo e maravilhoso. E, gordinha, qual que é a hashtag para nossos amiguinhos? Deixar nos comentários para sabermos se eles assistiram o vídeo até aqui. Hashtag Casal na Neve. Então vai lá, comente, diga o que vocês acharam do vídeo. Até a próxima. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.